Olá, associado! O Curitibano em Pauta da Semana está começando. Você vai conferir uma reportagem especial sobre o espaço Clubinho, aqui no Clube Curitibano. Um espaço destinado à recriação de crianças de 6 meses a 8 anos. E também, como foi a 18ª edição do Jantar das Estrelas, aqui no Clube Curitibano. É agora, confira comigo! Legenda Adriana Zanotto Você conhece o Clubinho, o espaço de recriação destinado às crianças associadas aqui do Clube Curitibano? Não? Então saiba todas as atividades que as crianças de 6 meses a 8 anos podem realizar aqui. O espaço Clubinho da Criança do Clube Curitibano foi criado há 10 anos para atender associados de 6 meses a 8 anos. Aqui, mais do que brincar, os pequenos aprendem e desenvolvem habilidades específicas, sempre de forma lúdica e de acordo com a idade, sem contar a proximidade com a arte, artesanato, música. Eu venho desde bebezinha aqui, eu gosto das aulas de artes, os trabalhos que a gente faz aqui na sala, né? E eu gosto também das tias que cuidam da gente aqui. Eu gosto de, às vezes, ler um pouco, brincar na casinha. Mas o que eu mais gosto aqui no Clube é aulas de artes mesmo. Desde os meus 5 ou 4 anos, eu gosto de fazer desenho, eu também gosto de ir um pouquinho na casinha e eu gosto de ler alguns livrinhos que tem aqui. Sua estrutura é confortável, segura e completa, pois cada cantinho é pensado para as crianças. Na hora do lanche ou da troca de fralda, tudo está preparado. E se o bebê ainda quiser apenas descansar ou dormir, também pode. Eu tenho um filho de 5 anos. Para ele, para ele que é pequenininho, que tem 1 ano e 5, eu gosto bastante do cuidado das meninas com ele. Vejo que, assim, ele sempre está super feliz, sempre está brincando. Para o meu maior, tem a pintura que eu gosto. Tem uns brinquedos, tem umas oficinas. Daí eu acho que ele aproveita mais. Legal, você recomenda esse espaço aos associados? Recomendo, recomendo super. As meninas são ótimas. Até já recomendei aí pelos corredores. O clubinho é a salvação da pátria, das mães e das avós, eu acho. Esse vai ser já o quarto ano, que a Carol passa muito tempo aqui. Uma vez por semana ela tem aula de artes com a tia Jaque, onde ela aprende pintura, artesanato. E mesmo quando não tem aula, ela gosta muito de ficar aqui, porque ela curte as tias, ela tem as amigas. Ela gosta muito de cuidar dos pequenininhos, ela está com 10 anos agora. Então, ela é quase que uma outra paginzinha para as professoras. E eu acho que não só ela gosta, como eu acho que é um local onde ela desenvolve muito a criatividade, que ela já tem latente. E o talento com a pintura, com o desenho, que ela gosta muito de desenhar e de pintar. Aqueles brinquedos, geralmente proibidos em casa, como massinha, tinta e bolinha de sabão, são bem-vindos. A socialização com as outras crianças, né? Eles podem interagir mais com as outras crianças e com alguns brinquedos que não brincam em casa. Por exemplo, massinha, tem muita mãe que não dá, em casa não tem, tinta, o giz mesmo, que eles podem rabiscar à vontade ali na... Tá bem na parede, bem porque eles gostam de rabiscar. Então, é um proveito que eles tiram disso também, né? Ao todo, cinco recriadoras e a coordenadora realizam exercícios que ajudam no desenvolvimento da psicomotricidade e também da mente. A gente tem os materiais, tem as atividades e, de acordo com a frequência deles, a gente vai desenvolvendo, né? Porque, como a gente não tem uma rotatividade, assim, mais fixa, então a gente vai de acordo com a frequência mesmo. Daí a... A gente tem as atividades, assim, de desenho, pintura, tem atividades mais de movimento, né? A gente tem a corda, a gente, às vezes, brinca de circuito e daí tem a parte para os bebês ali, que também tem alguns brinquedos que ajudam nessa idade que eles ainda estão aprendendo a andar, se equilibrar. Daí, dentro dessas brincadeiras que a gente vai explorando essa parte, né? De equilíbrio, de coordenação. Daí a gente tem a parte de artes que eles gostam bastante também, que a gente mexe com tinta, materiais recicláveis, entre outras coisas. As crianças adoram vir para cá, tem crianças que vêm desde bebê, as mães colocam essa confiança na gente, trazem as crianças pequenininhas e, quando você vê, eles já estão quase saindo do clubinho com oito anos, que passam esse tempo que a mãe não pode, porque tem que ir à academia, às vezes tem até que ir ao médico e deixa a gente cuidando dos filhos, com a maior confiança, né? Então, acho que é super importante você ter um espaço dentro do clube, onde você possa deixar as crianças sem preocupação, né? Onde eles podem brincar, eles podem conversar, fazer o seu lanche, que as próprias mães mandam para a gente, o lanchinho deles, a gente dá no horário que a mãe quiser, né? Se precisar, a gente está à disposição para até fazer uma liçãozinha, né? Aqui dentro é um cuidado maior ainda, porque as mães sabem que tem as professoras que estão atentas, tem ali o parquinho do lado, elas têm a ficha da criança, o telefone da avó, o telefone da mãe, Então, acho que todo mundo sabe que aqui é o cantinho seguro do clube. O clubinho está entre os parquinhos da sede Barão do Serro Azul e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 ao meio-dia e das 13h às 19h. Nos sábados é das 9h às 13h. O serviço pode ser utilizado por meio de pagamento por hora ou por pacote. Para mais informações, entre em contato através do telefone 3014-1977. Que maravilha de espaço, hein? E os pais podem aproveitar para fazer outras atividades enquanto os filhos brincam e também aprendem. Legenda Adriana Zanotto